Música Quem não me conhece, muito prazer, eu sou o Jason Daqui a pouquinho a gente conversa um pouquinho mais sobre o que é esse jogo de hoje, como que ele surgiu Por que que a gente tá aqui, além de jogar soft, dar risada, tomar cerveja É, você por aqui É, vamos fazer o primeiro game, rapidão, mata-mata O padrão é o seguinte, morreu, vai pra safe, recarrega e fica pronto pra não demorar Jogo com muita gente, pode ser muito legal ou pode ser muito chato e desorganizado Então eu preciso da colaboração de vocês, de pista fria, todo mundo pra fora Eu sempre chamo no microfone, vou chamar uma vez e venho pra fora Depois de 4 minutos a gente inicia a partida, dê um alerta ali Quem tiver pelo campo aqui e não conseguir chegar no respaldo, daí não vai jogar essa partida Poxa, mas vai me tirar? Vai, porque não é justo ter 40 lá e 40 aqui Tem que esperar você acabar de tomar sua cerveja pra vir jogar soft Quem quer jogar, tá aqui fora, quem quer curtir a safe, poxa, da hora, vai ficar lá, tá bom? Jogou esperado, senão prejudica quem chegou no horário, quem tá sempre pronto pra jogar Primeiro jogo mata-mata, o pessoal do aluguel que tá jogando pela primeira vez vai ficar aqui pra passar a instrução Eu vou iniciar o jogo e logo na sequência o pessoal do aluguel entra Entra, quem começa aqui é só ir ali atrás e começar E quem é do time amarelo vai com a mão levantada, morto, morto Vai lá no fundo e aí entra jogando Pra dinamizar o tempo hoje, tá bom? Se a gente morrer já era Na verdade a nossa, como a gente tem uma quantidade menor, a gente tem que segurar Tinha que segurar Não tá VO occasional Vem, vamos lá Vamos! Vá roots lá Secou, 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 secou Não morreu, ah velho Não estou morto não, é ricochete, é ricochete Tem 12 horas aí vocês Quer descer mais irmão? Só tem nós dois aqui? Irmão só tem nós? Tá vindo aqui, tá vindo aqui, ó Recua irmão, recua, recua, recua Recua, recua, vem Vai Vamos lá, vamos lá 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 Morto Vamos lá Nossa, mas eu fiz ali Mano Mano, se eles vêm aqui eles arrebentam o Kelvin, cara Isso aqui eu estou me atindo no último domingo que eu vim, cara Nossa O mosquito veio me catar o posto aí Mano, se os caras vêm aqui os caras... Ai, pegaram a droga? Vamos pegaram a droga ainda Olha Ó, eu não tenho... É? Que dó, mano Morto, morto Pô, eu vi o vídeo que você mandou lá no canal, cara O primeiro que eu tô Me mandaram o link lá Eu falei, pô, verdade, deixa eu ver, eu abri Caraca, mano Tô top o vídeo, mano Isso é louco Você viu, você viu o do sniper que eu coloquei lá na operação? Vi, 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 não consegui Show, hein, o maluco jogou demais, cara Jogou demais O Brasil não joga A cabeça do Brasil não joga Tô fazendo um periguito, caralho Ó, pô É só para, né, meu Cara, mas eu peguei o nego ali descendo, hein Eu vi, vocês dois, mano Nossa, fizeram a lupa Gravou isso? Pegou a droga, pegou a droga Vai, 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 vai Para a porta Tá embaçando o óculos, cara, não consigo? Segura aqui então, segura lá, não quer ir de lá, se proteger aí For top! For top! O que é que está o objetivo dele? A missão do boneco deu ruim Pronto, é o 15 de bengala Ai meu Deus Poxa, ele coloca tudo do lado O bonito foi aquela foto que eu postei Ele aqui, olha Eu não tenho Instagram lá dentro desse Não tenho Já você não pode falar isso, mas não tem mulher Agora pode ir Eu estou na sombra, se eu estivesse no sol, está aí Bora Tem a vantagem Se morrer rápido, tem cerveja Só vejo vantagem Se a gente combinar, se eles vão atirar na gente Poxa, se pudesse Daqui a gente vê o banheiro Quando eu entro ali já Eu não sei nem onde que é o banheiro Me jogaram aqui, eu estou aqui Já tem que chegar suprimindo ali Para eles não catar o boneco Vini, já chega suprimindo o banheiro O banheiro está na esquerda O banheiro está na esquerda na altura do caminhão Primeira, primeira, primeira Vai, 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 vai Chega suprimindo lá Vem, vai, vai, vai Vem, vai, vai, vai Bora time, bora time, bora Vem, vai, vai, vai Vem, vai, vai Salveira, fundo da rua Vamos lá. Vamos lá embaixo do caminhão. Olha, na sua reta aqui, cuidado com o fogo amigo que está na reta, na reta, na reta, na reta, na reta, na reta. Tem no caminhão, tem no caminhão. Vamos lá. 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 Vamos lá.